É filhona, hoje você vai passear, a gente vai pra um evento com você e com o Voyage Percebam, já tá acabando de chegar ali no carrinho ali, ó Ele vai levar a nossa Paraty e eu vou levar o Voyageão, né mano? Nossa, ele baixou o carro Você rebaixou o carro, é? Não, não, não Peraí que eu vou tirar ela, daí você põe o Voyage aqui Ah tá, quebrou, né? Entendi Aí rapaziada, desde que eu lavei ela no vídeo passado lá no costa Eu não saí com ela de casa Pode ver que ela tá limpinha Tá até com o pretinho passado no pneu ainda Porque, mano, eu dei uma chuva muito forte aqui Eu não queria sujar ela, tá ligado? Então começando mais o vídeo aqui no caso do Bruno Garcia Bora lá pro autódromo E vamos acelerar porque a gente já tá atrasado pra variar, né mano? Ó, amor, tá um sol aí pra você vir de óculos Tava, né? De frente lá na cara do Gol, como é que você tá? Bora Esse troço preto aí Ó, cara, você vai ser o primeiro cara que vai pilotar minha Paraty, velho Ninguém pilotou ela ainda de turbão? Eu vou no turbão Você vai dar no turbão em outro vídeo Quero pegar a sua reação Ah não, não quero andar, mano Vai lá, vai lá, vai lá Vamos embora É baixo, louco Meu Deus Deixa eu entrar aí que eu tenho que sair lá fora Tenha paciência, ela é uma senhora de idade já Ah, é verdade É, velha Quanto tempo faz você ir num piloto? Um quadrado, hein? Por fevereiro Não, mentira Manobrei ela Original, né? É, mas... Não, dirigi, não dirigi, não dirigi, não Rapaz, tá apanhando pro banco aí? Não, esses bancos recarro aqui não... Rapaz, não teve, ó Recarro, não teve, ó A sorte em que foi, mano Pô, você tinha uns... Cadê o seu? Tá lá, aguardava, até o pai Vou colocar no Voyage, ó Pra sair do meu condomínio, ó E essa tartaruga E é o escape que pega, viu, ó Olha lá E o Bruno já tá com dó Já tá em pânico Não, mas é só o escape, Bruno, não Não é ela Tomara que seja mesmo É só o escape Eu vou socar você Não, é só o escape Pô, eu vou acertar o buraquinho aqui, ó Não Não, não dá Não dá É tala 7 Não dá pra acertar E eu já tentei Tentou mirar ele já Quase Então, consegui Um pouquinho de prega mesmo Eu vou levantar esse escape Tá muito baixo É Olha o giratão lá O 4 Tá louca não Já não basta o Voyage Ué, mãe O Voyage é turbão, né? Essa aqui não Isso aqui é esperadão Não, é não É, ela é só pra passear Aqui passa, ó Porque aqui tá farta duas Tá, farta duas Ele teve um acidente E depois disso Acho que ele não pilotou um quadradinho, né? Mas eu quero fazer um vídeo com ele Aqui no Voyage Meio que pegando a reação dele, tá ligado? Levando ele pra dar um rolê Que desde então Ele não andou mais de carro turbo, mano Ele meio que deu uma pausa, né? Logo ele volta Mas ele deu uma pausa, né? Vamos embora É, rapaziada Ai, turbão Tá andando gostoso, hein? Cê é louco Arrumei o trambulador Que tinha soltado Já trocou Ficou sem dizer Que ele tá dobrando um pouquinho O câmbio Quando você dá as passadas, né? Fazer um ajuste depois Vamos que vamos, rapaziada Para tudo vindo na bota Vamos lá para o eventinho aí Agora é seis e meia Vai chegar lá num horário bom também Bora que bora Vamos passar no túnel, então? De terceirinha Cê é louco? Vambora Tamo quase lá já, hein? Tamo chegando ali já Bora que bora, molequinhos Me diga como é que tá essa noite aqui hoje Brava, hein? Tá lotada aqui hoje, Michon Só nave Cê não tinha visto ele aí, não é queimadinho? É, não A cara dele é louco Tô ligado que cê tá soltando Debaixo dos panos Tô ligado É segredo, né? Tem que ser devagarzinho, né? Você tá montando uma luzzão, rapaziada Ele tem uma dessas, rapaziada A sua é azul, né? Azul É a mesma coisa, rapaziada Só que é azul, tá ligado? É uma coisa E essas rodinhas aqui, o que cê achou? Ah, é o sonho É teu sonho, né? Ele tem as pingas, mas é daquele outro modelo, né? É, daquele mais... É, daquele mais... Que não tem esses parafusinhos É, essa aí é louco demais, tá ligado? Eu te vendo se tu quiser Não fala duas vezes Olha o modelo na passarela, olha lá Olha a coisa linda Olha a coisa linda Beijo, tu Fala, Brunão Fala, Brunão Que boa Beleza? Estamos aí Da hora Vem, curtir aí Ah, deve estar tudo aí Cheguei a motora já Cheguei agora Top E aí, tio, gostou? É, hein Você não tinha visto ela? Não tinha visto, mano Quando você viu, eu tava alta aí Não, mas... Ah, eu vi uma... Eu tinha visto só... Lá na 2DH, mas ela tava alta Verdade, verdade Tava originalzinha, né? Tava Agora tá Original também, né? Oi, peraí Original também a roda Não, mas não tinha essa roda Era pingo, mas que... Babuí para, quem passa aqui não tem como não ver Funerária, olha, né? Só pôr o cartão lá atrás Olha, vai embora Ah, meu Deus Dá pra você fazer um... Ganhar um dinheiro com isso aí, tá ligado, né? Aham É, velho Eu vou enferrar o serviço Tchau Olha lá, olha aí o cafezinho ali Louca, né? Olha o escovamento, velho Harleyzona Diferente, hein? Vai ser... Vai ser... Não, mas eu nem tirei, velho É Harley Bengala de Ford, parece? É uma 8x3, velho É invertida, a bengala Mas é tipo de red, esse bagunzinho Ah, sim Não é da red antiga, entendeu? Olha o selado, velho Ali é coisa filha, hein? Aí, só passeou Só passeou Olha o dele, aquele branco ali, rapaz Legalzinho Um more fit Eu, presidente Você que é um more fit? Um more fit Portanto é você Rapaz, olha Chega a fritar os olhos, moço Nossa Chega a fritar os olhos, sério Bravo Agora, desse lado aqui da pista Qualquer um que pagar pode andar, entendeu? Ali é só o pessoal da lista mesmo Agora aqui, ó Quem tiver teu carrinho pode vir aqui Faz a filha e dá gracia mesmo, entendeu? Aí, que da hora Beleza? Aí Graças também Agora, vou te dar Vista liberada, vamos com o doutor Andrana Silva na pista da esquerda, o Júlio Cicouco. Vivo, vivo, vivo. Eu sei que todo mundo tá perguntando por que eu não coloquei o meu pra rodar, rapaziada, mas é que tá baixão ainda, não tem como correr, entendeu? Quando eu montar umas rodas menor e levantada, aí eu vou poder trazer ele aqui pra poder andar. Por enquanto não pode não, tá muito baixão e original, né? Tem que forjar também. Mas mano, só tem coisa linda aqui, ó. Olha o pretão. Manda um salve aí, vai. Vai tirando, vai tirando comigo, né? Vamos tirar, vamos tirar. Olha isso, velho, coisa linda. Só naiva, ó, tem um telhinho pra cá também, ó. Outro gol furgão. Salve, salve. Aí, ó, bota aqui. Aí, vamos junto. Tá sem corte, você vai ligar, o povo vai ficar esperando, não vai cortar nada. O povo vai pensar que tem corte, mas não sei. Vai trolar todo mundo agora. O carro tá sem o corte, rapaziada. Só faz barulho, hein? Tá sem o tristep, rapaziada. Não dá pra levar, assim, um randando, tá ligado? Tá ligado, só pra dar uma esquentada mesmo. Tá aí, ó. E a paração tá aqui também, que coisa linda. Tá, vai o Ricardo Neves, hein? Parceirão meu na pista da esquerda, aqui, ó. Já vem. Diego Prado contra o Chavinho, isso aqui, hein? 4x4, veste, tração, dianteira. Vamos ver o pega pra cá apaga agora. Dois gols igualzinho, velho. Branquinho. Coisa linda. 4x4, velho. Vai, Diego! Ah, porra! Ele errou a marcha! Ele errou a marcha! Aí o Diego queimou. Ah, o Diego queimou, velho. Que bosta! Ah, Diego, porra! Ah, Diego, porra! Deu boa? Ah, eu fui arriscar, queimei. Você queimou, tio? Boa, mas ia dar boa, hein? Não, mas ia dar boa, hein? Não, mas ia dar boa, hein? Parabéns, tio. Não, mas ia dar boa. Parabéns. Olha lá. Queimou, ele falou. Não, mas na hora que saiu, ele falou, já apareceu ali que tinha queimado. Puta, que bota! Apareceu a vermelha. É louco. Mas, galera, acabou a noite de corrida. Vamos pra casa, agora é só o Shark Tank, só os caras que estão brincando mesmo. Já era, partiu, bora que bora. Naquela esquentada no turbão aqui, né? De lei. O irmão vai levar para tudo embora também. Partiu! Adupa! Estamos saindo aqui, então, do ARA 43. Marcando presença aí junto com o Roger Pneus, né? A gente tem lá onde a loja que a gente montou a Paraty, né? Vamos que vamos, então. Partiu pra casa agora. Passar a comer alguma coisa ali só. E já era. Vamos que vamos. Bora que bora. Para tudo vindo ali atrás com o Brunão. Vamos fazer o certo, né? Vai botar o cintinho. Filé do boi. Mais um dia, graças a Deus. Rapidão! R$%&&,k R$%&,k Vamos lá. Poucas ideias, vou viajar e poucas ideias. Você é louco. Uma mandada já tu sai que sai louco. Sai de boa, senão o Bruno vai ficar para trás. Ah tiozão, é turbão né pai, tá ligado. Olha o branquinho, bonito. Você é louco tiozão. Vamos que vamos para o tio. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay, no, no, no. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you.